Enquanto você aí está perdendo seu tempo assistindo um vídeo sem ganhar um centavo por isso, já existem centenas de pessoas que estão utilizando alguns aplicativos secretos que remuneram esse processo. Dá só uma olhadinha na quantidade de pics que eu recebo todos os dias, sem precisar ficar me expondo, sem precisar gravar vídeos, e também não tem nada a ver com venda de cursos, robô, opções binárias. Se você quer saber mais como que funciona e como que você também pode ter acesso a esses aplicativos, clica aqui no Saiba Mais para que você também tenha acesso e possa ganhar dinheiro, possa obter uma renda extra apenas utilizando aplicativos no seu celular. Bom amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu computador, esse daqui é o site Rei Duplacar. Para você fazer o seu cadastro, eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo, você vai cair diretamente nessa página. Tudo que você precisa fazer é colocar o seu endereço de e-mail, criar um nome de usuário, pode colocar aqui o time que você torce também, coloca uma senha, confirma essa senha, contato do WhatsApp aqui também é importante, você coloca e clica aqui em registrar a sua conta. Como eu já tenho minha conta, eu vou me conectar aqui rapidamente, eu já volto com vocês para dar continuidade no vídeo. Pessoal, então é o seguinte, essa daqui é a interface inicial do site, vou ser bem rápido e bem direto ao ponto aqui com vocês. Esse site aqui é uma espécie de site como se fosse, por exemplo, o PixBet, que você dá palpites em jogos de futebol. Porém, aqui é totalmente de graça, você não precisa fazer aquela aposta esportiva propriamente dita, você pode fazer tudo de graça. E você tem várias formas de você estar ganhando dinheiro. Aqui, por exemplo, você pode estar ganhando dinheiro dando os palpites, aqui você vai ter as pulas. O que é isso? Essas guias de pulas. Você vai ter uma subdivisão de três palpites de jogos aleatórios, e aí se você acertar os três palpites, você vai estar ganhando 20 reais. Essa daqui é só uma das maneiras de você estar ganhando dinheiro. Calma que você não precisa ser vidente, não precisa ser nada do tipo, porque se você não acertar nenhum jogo, você também tem possibilidade de ganhar dinheiro, e eu vou te mostrar como. Mas aqui, basicamente, para você conseguir dar palpites, reparem aqui que você vai ver o saldo, essa daqui é a minha carteira. Aqui você vai ter uns cuponzinhos que você ganha também, e pode trocar por dinheiro, eu vou te mostrar isso logo na sequência. E aqui você vai ter os bilhetinhos, esses bilhetes, é o que você vai utilizar para você completar as pulas aqui e dar palpite em todos os jogos. Por exemplo, eu já dei palpite nesses jogos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse outro jogo aqui, vai abrir aqui um anúncio para mim, toda vez que vocês forem fazer isso, vai abrir um anúncio. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no anúncio, você aguarda um pouquinho, vai aparecer aqui um anúncio. Isso aqui é importante, porque é dessa maneira que você vai ganhar os bilhetinhos para você estar concluindo o seu palpite. Aí você vai escutar o barulhinho do apito aí, como vocês acabaram de ouvir, e você vem aqui em pegar vale palpites. Vão aparecer algumas publicidades, tá galera? Mas é tranquilo, não precisa você se preocupar, que não é nenhum tipo de vírus. E aí vocês vão ver aqui, reparem, que eu já estou com dois bilhetinhos. Toda vez que você precisar de novos bilhetes, você faz isso. Então você dá palpite nesse jogo aqui, por exemplo, eu vou colocar esse aqui 2x0. Estou colocando de maneira aleatória, não entendo muito de placar de futebol. Se você for um pouquinho mais calculista em análise de futebol, você pode estar utilizando para esse daqui. Reparem que eu já completei essa pula aqui, a primeira pula. Vocês viram que eu dei os três palpites aqui. Se eu acertar os três resultados, R$ 20,00 na minha conta. E aí você pode ir fazendo isso daqui de maneira consecutiva, você vai ter várias outras pulas. Aqui no caso a gente tem quatro pulas todos os dias que você pode estar fazendo, depende também da quantidade de jogos. Esse daqui é um dos métodos de você ganhar. Se você errar os palpites, não tem problema. É importante que você dê palpites, porque a segunda maneira de você estar ganhando, olha só que interessante, você pode estar girando a roleta da sorte. Reparem aqui que essa roleta da sorte aqui, você precisa ter essa fichinha aqui para você estar girando. Eu estou com cinco fichas dessa no momento. Eu não vou girar ela agora, porque eu vou explicar como que você vai ganhar as fichas para você chegar até aqui e poder girar a roleta e ganhar várias recompensas. Reparem aqui que você tem recompensas que partem de pontos, até recompensas em dinheiro que vai de 50 centavos até 100 reais em dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para conseguir as fichinhas da roleta, como que vocês fazem para conseguir esses cuponzinhos aqui que também você troca em pontos. Você vem aqui em recompensas e aí reparem que você tem algumas recompensas aqui que você pode estar ganhando. No caso aqui você vai estar ganhando uma fichinha dessa se você está cumprindo uma meta aqui de 50 pontos. Para você ganhar pontos é muito simples. Toda vez que você acertar um placar exato, você ganha pontos. Toda vez que você acertar um resultado, por exemplo, você colocou que um time ganhou de 2x0, mas saiu apenas de 1x0, você não acertou o placar, mas você acertou o resultado. Você ganha um ponto. E todo palpite que você criar, você também ganha pontos. Por isso que é importante você vir aqui e dar palpite todos os dias, porque por mais que você erre, você ganha pontos só por dar o palpite e você ganha pontos também se você acertar o placar. Se você colocou um empate aleatório de 1x1, por exemplo, e deu um empate de 2x2, você ganha aqui com o resultado correto também. Então é importante que você dê o máximo de palpites possíveis para que você ganhe essas recompensas aqui. Você ganha uma fichinha aqui, aqui você ganha 5 pontinhos, aqui você ganha mais uma fichinha para estar girando a roleta. Então tudo isso é importante, galera. E para vocês sacarem o dinheiro, vocês vão vir aqui em carteira, existem duas opções de retirada. Se você vir aqui em método de retirada, você pode sacar via Pix a partir de 15 reais. Também você pode sacar o gift card do Google Play. Eu recomendo, obviamente, que você utilize o Pix. E eu acredito que 99% das pessoas vão usar através do Pix. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão da roleta, tá galera? Então você vem aqui na roleta, eu tenho 5 fichinhas aqui. E aqui, galera, depende única e exclusivamente da sorte. Vamos torcer para que a gente tire um valor legal aí, de pelo menos 25, 50, até 100 reais, quem sabe, né? Então eu vou clicar aqui para girar. Olha só, já ganhei 5 reais aqui na roleta. Que legal, galera. Ganhei 5 reais, já é um valor interessante. Vamos clicar para girar novamente. Ó, ganhei 100 pontinhos. Galera, não se preocupe que esses pontinhos aqui também é dinheiro, tá? Logo na sequência eu vou te mostrar como é que funciona a parte dos pontos. Vamos girar novamente. 20 pontinhos, né? Não foi tão legal, mas tudo é dinheiro. Vamos lá, vou girar novamente. Uou, galera, eu não acredito. Mano, olha só isso, galera. 100 reais. Caraca, eu estava esperando ganhar pelo menos 25, 50. Vocês estão vendo isso daqui, galera? Ganhei 100 reais aqui no quarto giro. Caraca, galera, olha só que massa. Que top, galera, 100 reais. Apenas girando essa roletinha. Estou muito feliz. Ainda tenho mais um giro. Vamos ver se eu ganho mais alguma coisa. Vem 100, vem 100. Opa, vem 100 pontos agora. Mas, galera, ganhei o prêmio máximo da roleta. Vocês viram isso? Deixa eu voltar aqui para atualizar para vocês. Olha só isso, galera. Meu saldo atualizado. Olha, 117 reais e 18 centavos. Estou aqui também com 220 pontinhos. Como eu prometi para vocês, os pontinhos também você troca. Você vem nesse carrinho vermelho aqui. E aqui você pode comprar os Vale Palpites, que é aquele lá que você ganha para você assistir os anúncios. Então, eu não recomendo que você gaste os seus pontos para comprar Vale Palpites, porque isso daqui você consegue, toda vez que você assistir um anúncio, você consegue dois de graça. Então, é mais fácil você fazer dessa forma. E aqui você pode vender os PP Coins. Aqui no caso, você precisa de 600. Eu estou aqui com 220. Cada 600 vale 50 centavos. No caso, se você quiser mais dinheiro, vai diminuindo a proporção. Aqui, se você quiser um real, você consegue trocar por mil PP Coins aqui, que é esses pontinhos. No meu caso aqui, eu tenho 220. Então, eu não consigo trocar ainda no momento. Dá para você trocar até 14 reais por 10 mil. Se você juntar 10 mil, você pode trocar por 14 reais aqui. Galera, mais uma maneirinha de bônus para você estar ganhando dinheiro, antes de eu mostrar para vocês a parte do saque, é a referência. Você pode indicar pessoas. Então, você vem aqui, link banner. Você vai ter um link de referência para você indicar usuários aqui para dentro da rede do placar. E assim, você também vai estar ganhando uma porcentagem de tudo que os seus amigos ganharem. Então, se você tiver pessoas para indicar, você pode estar fazendo isso daqui. É um bônus, não é necessário. Então, o site vai te pagar, mesmo que você não indique ninguém. Então, você não precisa se preocupar. E aqui em carteiras e retiradas, você vem aqui para a gente retirar o dinheiro. No caso aqui, eu estou com 117 reais, já estou com o meu PIX cadastrado. Então, já posso sacar o valor para a minha conta. Vou vir aqui e sacar o valor da minha carteira. Vou colocar aqui 110 reais para ficar um valor fechado. Vou deixar aqui esses 7 e pouco, vou deixar. Vou clicar para enviar. E pronto, galera. Acabei de realizar o saque. E logo na sequência do vídeo aqui, eu já vou te mostrar o dinheiro direto aqui na minha conta bancária, beleza? Galerinha, o dinheiro acabou de chegar na minha conta. Eu solicitei o saque aqui em poucos minutinhos aqui. Tive que cortar o vídeo só um pouquinho. O dinheiro já chegou. Olha só isso daqui, ó. 110 reais foi exatamente o saque que eu acabei de fazer aqui dentro da rede do placar. Então, pode confiar que está pagando corretamente. Vocês vão receber o dinheiro de vocês. É tudo muito seguro, muito prático. E o melhor de tudo, de graça, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, tá bom? Não deixe de seguir o nosso canal aqui para você receber mais dicas de como ganhar dinheiro. E é isso aí. Conto com vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.